A Assembleia Legislativa é responsável por criar e atualizar a legislação, além de fiscalizar os órgãos públicos. É aqui, no Palácio Farroupilha, que os deputados desenvolvem as suas atividades. A Galeria dos Ex-Presidentes na entrada do edifício dá as boas-vindas aos visitantes. No andar térreo, também estão disponíveis serviços para a sociedade gaúcha. Galeria para exposições dos municípios, espaço municipalista de apoio a vereadores e prefeitos. A sala do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, onde grupos executivos de acompanhamento de debates realizam reuniões periódicas. E o espaço da transparência, com acesso livre à internet, al.com. A ouvidoria parlamentar, no sexto andar, esclarece dúvidas, recebe reclamações e dá sugestões. Pessoalmente pela internet ou pelo telefone 0800 54 123 33. A Assembleia tem 180 anos e está na 54ª legislatura. Atualmente, são 55 deputados organizados em 15 bancadas. Antes das votações em plenário, o trabalho dos deputados passa pelas comissões técnicas que tratam assuntos específicos. Agricultura, assuntos municipais, cidadania e direitos humanos, economia, educação, ética, finanças, saúde, serviços públicos e constituição e justiça. Os deputados indicados pelas bancadas também atuam nas comissões mistas do Mercosul e da participação legislativa popular. A presidência da Assembleia fica no segundo andar. Aqui são realizadas as reuniões da mesa diretora e de líderes das bancadas para discutir questões políticas e administrativas. A reunião de líderes decide os projetos a serem debatidos em plenário durante as sessões ordinárias, nas terças, quartas e quintas-feiras. Projetos discutidos e aprovados pelos deputados repercutem na vida de todos os gaúchos. No Salão Júlio de Castilhos, antessala do plenário, está em exposição permanente a primeira Constituição do Estado, promulgada em 1891. O documento, com capa em ouro, lembra o significado e a importância do texto e foi dado de presente a Borges de Medeiros em janeiro de 1906. Fora um máximo da Assembleia, o plenário 20 de setembro abriga também a Tribuna Popular e o Projeto Deputado por um Dia. Uma iniciativa premiada que possibilita aos estudantes vivenciarem a prática do trabalho parlamentar. No prédio anexo, são quatro andares dedicados a divisões que prestam serviços administrativos. Entre eles, o Departamento de Gestão de Pessoas. No histórico solar dos Câmara, funciona a Biblioteca da Assembleia, a Escola do Legislativo e os departamentos que organizam as atividades culturais e os prêmios. A memória do Parlamento tem lugar na primeira casa que foi sede da Assembleia. Na Duque de Caxias, o memorial organiza e disponibiliza à população documentos e pesquisas sobre a história gaúcha. Você é convidado a visitar essas dependências de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. A Capitão de la Vida Obrigado.